Alô, comunidade! Bem-vindos de volta ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu sou a Joana Iza, esse é o meu arroba em todas as redes sociais. E eu já começo esse vlog aqui, minha filha, no pique, né? São meio dia e 35 agora, tô terminando de fazer o almoço, toda maquiada de Halloween, tô fazendo uma série de makes fáceis, né? Pra vocês lá no Instagram e no TikTok. E, gente, tinha muito tempo que eu não gravava vlog, porque meu celular tá sempre com a memória cheia, tenho que trocar de celular. Mas hoje eu tenho algumas coisas importantes pra fazer, apaguei um monte de aplicativo aqui pra gravar com vocês, porque eu vou lá no Correios, abrir minha caixa postal, finalmente! Gente, eu não faço a menor ideia de como que faz isso. Vou dar uma pesquisada agora do que que eu preciso levar. Vou tomar um banho. Primeiro eu vou almoçar, vou tomar um banho e também eu vou arrumar meu cabelo, porque, enfim, gravações, né? O cabelo tem que tá mais arrumadinho do que tá aqui. E vocês vêm comigo! Dia cheio, hein? Já tô cansada e vocês? Tira a cópia da chave. Olha a assada, hein? Paguei 80 conto. Achei que pelo menos a chave eu ganhava em Correios. Olha a assada! Consegui fazer, agora eu vou tomar um açaí, né? Porque eu sou filha de Deus. Cheguei em casa com tudo pra vocês. É, gente, o melhor sacador realmente é a rua. Vou dar volume nesse cabelo, né? Puts, vai tá muito lindo. Ó, no sol. Enfim, em casa, a gente tava namorando minha pele aqui. Fiz até textinho lá no Instagram, falando sobre o meu processo com a minha pele, né? É muito complicado falar sobre pele num mundo onde a gente tá procurando, sim, a perfeição do nosso rosto, cara. Eu acho que nunca teve uma era, assim, de procedimentos estéticos, né? Tão forte quanto a gente tá agora, principalmente, né, de questão do rosto. Eu não sou contra procedimento estético. Acho que se você quiser mudar alguma coisa, você muda. Mas acho que a gente tem que entender o porquê, sabe? Por que que você tá querendo mudar. Isso pra mim é essencial, assim. Às vezes é um processo mais de dentro pra fora do que realmente fora, sabe? Igual quando a minha pele tava muito feia, em 2019, era processo interno. Era muito processo interno. Então, eu fui cuidar disso. E, consequentemente, os cuidados com a pele veio, né? Os resultados com a pele veio. Gente, eu vou ficar com essa tarde bem no meu rosto, porque tá... Meu tripé quebrou, aquela loucura. Vou lá pra fora porque a luz aqui tá linda, tá maravilhosa, mas tá estourando muito. Vamos falar lá como que foi lá no Correios, né, gente? Deixa eu dizer pra vocês. Eu peguei... Quando você vai fazer a sua caixa postal nos Correios, todas as suas correspondências, conta, tudo, chega lá. Eu peguei a caixa postal por conta do que chega das empresas, né? Que eu trabalho, que eu faço parceria. Então, eu já tava num momento que tavam voltando as coisas, sabe? Recebidos bem massa, bem legais, e tavam voltando. Então, eu falei, é, realmente vou ter que investir na caixa postal, porque é um investimento. Você paga um valor ali, bimestral, semestral ou anual. O semestral, eu sei que é R$79,00, que foi o que eu paguei hoje. E o anual, eu não lembro, é R$100,00 e alguma coisa. E o de dois anos, é R$200,00 e alguma coisa. O bimestral, eu não faço a menor ideia, gente. Sério, vou ficar devendo essa informação pra vocês. Então, o que eu precisei levar de documentação? Um comprovante de residência e a minha CNH. Porque a minha CNH, ela tem RG, CPF, tem todas essas informações. Mas caso você não tenha CNH, você tem que levar separadinho, né? RG e CPF. Aí, foi bem tranquilo, ele já rapidinho fez. O senhor que tava fazendo o meu processo, ele tava com um pouco de dificuldade no sistema. Então, por isso que demorou mais, mas parece que é um processo mais rápido do que foi pra mim. Você pode pagar no crédito, ou no débito, ou em dinheiro. Eu paguei R$79,00. Só que na agência que eu fiz, eles me colocaram pra tirar a chave, a cópia da chave. Achei sacanagem. Eu pensei, gente, R$79,00. Eu achei que pelo menos uma chave, eles iam me entregar, né? A Emma só falou, é porque a gente tá sem chave aqui. E então, eu tive que tirar a cópia das duas chaves. Cada chave saiu por R$7,00. Então, eu gastei R$79,00 pra abrir a caixa postal. R$80,00, né, gente? Mais R$14,00. Deu ali, gente, R$94,00, R$93,00. Pra poder fazer esse processo aí e ter ele por seis meses. A vantagem é que agora eu não vou ficar mais tendo dor de cabeça com isso, né? Eu vou uma vez na semana lá e olho. E uma coisa interessante é que você não aluga... É um armário, né? Igual eu tava aí nas imagens. É aqueles armários pequenininhos. Mas por mais que você receba uma coisa muito grande, ele não fica ali dentro. O que vai ficar ali dentro é só... Do nada. Eu já tô no outro dia. O vídeo teve que parar pelo meio porque meu celular não queria gravar mais nada. Mas, enfim, vou terminar de explicar pra vocês. O que fica dentro da caixa postal é um papelzinho que vem ali descrito. Que você tem uma encomenda pra receber. E eles pegam lá dentro da agência e te entregam. Então, foi isso, gente. Mais ou menos R$94,00 pra poder abrir a caixa postal. Isso vai valer por seis meses. As chaves vão ficar comigo. Mas eu acho que no final, por mais que eu tenha pago, eu vou entregar pra eles lá, né? Que já poupa a próxima pessoa que vai ficar com a minha caixinha. De ter que fazer uma cópia como eu tive que fazer. E como já é quase tradição aqui nesse canal, né? Um vlog. Eu tenho que tá na cozinha. Eu vou fazer o almoço agora. Mas já vou me despedir de vocês. Gente, o estúdio. Um tripé com meu rabo de camada. Vocês estão vendo a casa? Ficou uma loucura. Mas é isso, gente. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Deixem sugestões do que vocês querem ver no meu canal aqui, aqui nos comentários, tá? Eu gosto muito quando vocês deixam sugestão. Isso me ajuda demais. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.